Vamos para a dica número 10 E aí, vou falar aqui sobre configurar uma CDN para melhorar a velocidade e a segurança do site Se você quer que seu site carregue mais rápido e ainda seja mais seguro configurar um CDN como a Cloudflare é uma das melhores estratégias CDN significa Content Delivery Network ou Rede de Distribuição de Conteúdo Ele basicamente espalha cópias do seu site por diversos servidores ao redor do mundo o que significa que quando alguém acessa o seu site ele será carregado do servidor mais próximo da localização do usuário Isso reduz significamente o tempo de carregamento já que os dados não precisam percorrer a longas distâncias Além disso, o CDN ajuda a aliviar a carga do seu servidor pois distribui o tráfego entre vários pontos ao invés de conectar tudo em um único lugar Se você tiver um pico de visitantes o Cloudflare vai garantir que seu site continue rápido e estável Outro grande benefício de usar a Cloudflare é a segurança Ele protege seu site contra ataques de DDoS que tentam sobrecarregar o servidor com tráfego falso para tirar seu site do ar Com a proteção integrada da Cloudflare o tráfego malicioso é filtrado antes mesmo de chegar ao seu servidor A configuração é bem simples Após cadastrar o domínio da Cloudflare Após cadastrá-lo você só precisa apontar o DNS do seu site para os servidores do Cloudflare Além disso, ele oferece outras funcionalidades como utilização automática de imagens e compreensão de arquivos Tudo para garantir que seu site tenha a melhor performance Em resumo, ao configurar o Cloudflare como CDN você está dando um passo crucial para melhorar a velocidade e segurança do seu site O resultado? Um site mais rápido, seguro e com melhor desempenho para os usuários Não perca tempo Faça essa configuração agora e veja a diferença Vou configurar aqui então As opções aqui dos planos A gente pode optar aqui pelo plano grátis que atende em todos os quesitos que a gente precisa Segurança Certificado SSL Proteção do site Velocidade Caching Aqui ele já escaneou Continua aqui para ativação Vou mudar o DNS do domínio Ok Foi com sucesso Esse aqui é o DNS antigo Daqui a pouco Vai estar sendo alterado A gente revisa as configurações Iniciais Agora é só aguardar ele Ativar Após o É isso aí. Agora... Ativo. Vamos ver como é que está o site. Bom, esse foi o vídeo. A décima dica da 100 que eu me propus a passar para vocês. Eu agradeço mais uma vez. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí